Fala pessoas, tudo certo? Aqui estou eu de novo aqui, profissional, sempre para mais um vídeo sensacional aqui no canal Esse vídeo que você não conhece, porque é um vídeo novo E hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com ela, minha excelentíssima esposa, Gláucia de Senha Oi gente, vocês me metem com a oculta Oi gente, vocês me colocam em cada uma em Play 9 É pessoas, então aqui hoje, Play 9 preparou esses nossos vídeos indiferentes E eu quero que vocês contribuam com esse vídeo, porque no vídeo de hoje, nós iremos jogar um Joguinho de língua portuguesa, sim, um Gameplay aqui Por isso que eu trouxe a Gláucia, porque sozinho não vou dar conta, né? Sempre, né? É óbvio! Pessoas, então olha só, já faz aquele nosso movimento básico, que é o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu likezão, ativa o sininho E obviamente, já fica preparado, porque hoje é dia de Contexto Bora lá? Bora! Muito bem gente, Contexto é um joguinho que está bombando e muita gente conhece, outras pessoas não conhecem O Contexto é aquele joguinho que você tem aí Palavras do dia Você tem que adivinhar a palavra pelo contexto Ou seja, você vai conseguir jogar palavras uma em cima da outra ali Que vão se aproximando da palavra original até você conseguir vencer A Play 9 já fez esse joguinho com os seus componentes aí E foi muito legal, e por isso que eles trouxeram pra nós isso aí E eu já adianto que a gente nunca jogou, tá? Então é a nossa primeira vez Vocês não podem cobrar muito da gente não Então vamos lá! Eu vou jogar uma palavra já pra iniciar aqui, tá? Uma palavra qualquer Eu vou colocar uma aqui, tá bom? Tá bom, coloca aí Equilíbrio Nossa! Eu não sei, vem na minha cabeça É o que vai Ó, equilíbrio, enter Ó lá, equilíbrio está em 2923 Não é tanto assim, hein? Vamos lá É, agora você tem que pegar o mesmo contexto da palavra equilíbrio e jogar aí O mesmo contexto? É, o contexto Onde que eu posso aplicar equilíbrio? Sendo que ela está em relação ao número 1, ela é a 2923 Natureza? Natureza, vamos lá Natureza Natureza? Nossa! Não, foi mais perto, 2527, melhorou Melhorou um pouquinho Natureza melhorou Hum, mas tá longe ainda, né? Natureza do... A gente vai levar pra duas horas aqui Jesus amado, Senhor Jesus Meu Deus, natureza Sua vez Tá, equilíbrio, natureza Vamos lá Pássaro Vou na onda da natureza Ixi! Nossa! 11.379 Então não tem nada a ver com bicho Vamos lá, coloca aí matemática Matemática, matemática Equilíbrio, matemática É, pode ser Tem que colocar certo a palavra, né? Ops, eu escrevi matemática É matemática É que eu estou digitando rápido, vem pra câmera 6.353 Foi pior, sim Ai, meu Deus Meu Deus do céu Jesus Eu tenho uma opção Ser humano Humano, vai Humano é massa 3.000 3.000 Foi bom Mais longe ainda Então tá... Não, nada a ver Nada a ver Vamos tentar tirar esse contexto da natureza da cabeça Porque a natureza tá longe ainda, né? É É, vamos colocar aqui Bora Calma, mulher Relaxa, não vai dar Não precisa ter pressa, não Vai dar tudo certo Vamos tentar outra aqui É, meu Deus do céu Eu vou colocar uma qualquer Ajuda Sei lá Me deu na cabeça Opa 457 Olha aí Olha Saiu do vermelho, foi pra azul, né? Melhorou, o verdinho Ajuda Nossa Coloquei médico Médico, vamos lá Vai que Vai que, né? Piorou Não Ajuda Ajuda ainda tá mais perto Ajuda é o contexto Ajuda é o contexto Ajuda, ajuda Mas podia ter uma dica Tantas letras e tal, né? É difícil É difícil É Próximo Opa É Tá pegando a lógica aí? Não, né? Nem eu Vamos lá Próximo Eu ia sugerir uma batalha Eu contra ele Mas eu acho que eu vou deixar Acho que eu Não vou sugerir, não Próximo Próximo É Que é próximo? Sei lá Vizinho Azar Vizinho Dois mil Deu ruim Próximo Próximo Proximidade Só pra ver Proximidade Opa É isso aí Por que você fez isso comigo? Eu queria te zoar Ficou mais longe Então é próximo 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 Ajuda Família Família, será? Vamos ver Não é com proximidade Ajuda Não Deu ruim Deu ruim Deu ruim Próximo Próximo Lado Vamos lá Opa Trinta e nove Nove Do lado 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 Frente Vamos lá Trinta e seis Tá melhorando Lado Frente Casa Casa, será? Não Não sei Próximo Próximo Lado Frente Lado Lado Frente Embaixo Sei lá Embaixo Embaixo Deu ruim Deu ruim Embaixo Deu ruim Ixi Seis mil Deu ruim Dentro Será? Não Não foi tão ruim Mas Tá difícil Quantas tentativas a gente tem? Cinquenta e sete? É inúmeros É infinito Esse vídeo vai ser infinito Pessoas vão ficar assistindo ainda que vão ganhar uma live Se não ficar comigo nessa live Vinte e quatro horas com o professor Neuslen Sei lá Se vocês tivessem frente e lado aí, o que vocês colocariam aqui? Comenta aí Trás Sei lá Não existe essa palavra Cala que existe Ou existe sim Ou Tá bom, vou botar atrás então, só porque ele quer Também não Ah, meu Deus É, rua Não Não A gente já tinha colocado Claro que não Ela só foi colocada aqui, ó Sobre Sobre vai dar a mesma coisa Dado Uh, cento e cinco Não foi bem rico Gente, não sei o que ficou difícil Vou pôr mercado só pra ver qual milhão que vai dar aqui, ó Dozentos e cinquenta e um, né? É, viu? Não foi tão ruim assim, não Pô, mas pode ser então que tem a ver com realmente lugar, né? Frente, lá Bairro, cidade, sei lá Pode ser, cidade, ou seja, cidade Não, tá longe O mercado é mais perto do que casa Olha que interessante Farmácia? Coloca aí Não, mas farmácia fica perto do mercado Caraca Eu acho que vai Ó, farmácia Ih Nada a ver Mas ó, tá mais perto ali do mercado Não, o negócio aqui é frente e lado Não, esquece do mercado Mas frente e lado é muito amplo Mas é menos amplo do que mercado Sul Não, agora Não, deu ruim Tomei no sul Ai, Jesus Não deu nada Sei lá, costas Vai Não, dois anos e treinta e oito Flanco Não, vai dar a mesma coisa que a gente ia colocar no mercado Não, deu nada Deu nada sete mil e duzentos milhões Eu sei que tem frente e lado Mas eu não sei mais o que colocar Avenida Não, deu ruim De sobre Não é que eu soube Não, não dá nada Ai, menos Precisamos de uma luz Luz, vai Tá pertinho Mais do que algumas outras palavras Credo, nada a ver isso Coloca mara aí Vai, vai Mar Não Verso Por que eu pensei nisso? Não sei Vai Nossa, nada a ver Meu Deus O céu frente é trinta e seis Então assim Tem mais a trinta palavras de baixo Diagonal Não, deu ruim Construção Se eu escrever errado Vou contar pra ele Ih, deu longe Construção Gente, eu vou pegar um dicionário Sinônimo de frente Front Front Testa Ai, Jesus Já estamos na tentativa trinta e quatro Ai, ajuda aí Ajuda aí, coloca aqui embaixo o que pode ser Por favor Frente é trinta e seis O que pode ser, gente? Ó, o que tá mais perto Ó, o que tá mais perto Frente, lado, próximo, dentro, dado, mercado, costa, casa, ajuda, luz Nossa, não tem nada de uma coisa com a outra É tudo sem pé nem cabeça, velho Eu vou pôr aqui Prédio Coloca aí farmácia Sei lá, tinha marcado ali que foi perto Já foi Ah, já foi Ela tá com farmácia na cabeça Então eu vou botar hospital, pronto Hospital, já que ela falou Não, mil setecentos Deu ruim o hospital Gente do céu Eu acredito em você Eu acredito em você Eu te trouxe pra você me ajudar É, eu acredito em você Eu acredito que você é capaz Eu te trouxe aqui pra você me ajudar Não é pra você jogar nas minhas costas isso aí, não Você é capaz, amor Vamos Pare, você me ajuda Ai, Jesus Gente do céu Coloca distante, sei lá Tem próximo ali pertinho Coloca distante Ficou bem distante Tá, sinônimo de frente Vamos pensar Parede Meu senhor Coloca cubo Cubo? Você acha que é o pagode do grupo do Bola agora? Parece ser um lugar Não parece ser um animal, por exemplo Sei lá, alguma coisa relacionada a isso Parece ser um lugar A gente colocou mar Aí tem casa, mercado Shopping Shopping Hum, boa Deu shopping Deu shopping Deu shopping errado Centro Bairro Vai Vamos jogar tudo que vem na minha cabeça Deu ruim Caixa Caixa Deu ruim também Tá bom Tá ruim, mas tá bom Frente, lado, próximo, dentro Dado 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 Janela Não Horizonte Vai Jogar tudo que tem De Sol Localização Nossa Vai Deu ruim também Meu senhor Jesus Oh Vai embora não Fica aqui Vai embora não Já não esquece De fazer o que? Já saiu o likezão Aí, bonitão Nesse vídeo aqui Se inscreve no canal Também já aproveita E deixa o sininho ativado Sinto que seremos zoados Né Porque não conseguimos acertar Em 46 tentativas Quer zoar? Zoa Não tem problema Tamo aqui pra isso também Daqui a pouco eu vou precisar Eu banho Tudo bem, a gente pausa o vídeo Você sai e volta Música Sei lá Coloca o like Só me falta ser Daí eu pronto Não Comércio Comércio Tá, comércio é boa Comércio é boa Não, é tão boa assim não Não é boa Não é tão boa assim não Restaurante Boa Não é boa não Não é ruim não Alimento Cinquenta tentativas depois Vamos pensar Nós estamos num prédio Que tem frente Tem um lado É próximo de algumas coisas Dentro tem as salas É perto do mercado O que tem relação Aqui com o lugar Onde a gente tá Companhia Companhia Bom É Não Não Escritório Só me falta né Imagina Acertar assim Uh É aí é muito chute né Muito chute Muro Mãojão Mãojão Vou colocar tudo que tem Lado e frente Avenida Avenida Já foi Depois fala de mim né Estrada Pronto Vai Aí ó Tudo que tem lado e frente Eu vou colocar aqui No momento Eu chego lá Objeto Objeto Não Não Coloca televisão Televisão Computador Tá tudo errado Professor 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 tem lado e frente Tem né Tem Tem mesmo Só que tá longe Só que tá longe De ser professor Barraca Tem lado e frente Tem mesmo Mas tá longe Quantas tentativas Vocês usaram Pra fazer o jogo De vocês Ponto Quase Ó Eu coloquei ponto Deu 2, 3, 7 Quase Mas é doido Porque olha só Mercado Ponto Dado Dentro Ônibus Não Tem uma coisa A ver com localização Próximo Bússola Bússola Boa Essa é muito boa Bússola Essa é muito boa Muito horrível Muito Muito horrível Ai gente Mapa Mapa Vai Não Você parece a letra L Sei lá Letra Letra Não Bem Bem Ai meu Deus Agora assim O que tem a ver Ponto Com mercado Com posta Com ajuda Com luz Que contexto é esse Igreja Vai Sem luz Mas tá louco A gente que precisa de uma luz Aqui É Exatamente Luz Altar Tô viajando Pode desistir Será ou não Gente do céu E o pior é que assim Tá na frente Com a palavra frente Que tá em 36 E a gente não consegue Nenhuma que chega mais perto E esse é o pior Então Esse é o pavor A gente já colocou armário Não Acho que não Móvel Esquece Imóvel Pronto Deve dar na mesma Deve ter a ver com construção Qual que é Geografia Dicionário Entrada Saída 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 Meu Deus Do céu Gente Mas o que Saída Tem a ver Com Sei lá Luz Saída de luz Mercado Saída 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 Costa Tem a saída Das costas Caramba Meu Deus Do céu Muito obrigada Por ficarem com a gente aqui 73 tentativas Depois Pessoas E aí Curtiram esse joguinho Esse é um jogo muito legal Pra você jogar em família Viu Nós fizemos aqui em família Foi muito divertido Quanto mais cabeças pensantes Melhor E mais fácil Fica A gente vai deixar aqui embaixo Pra você Na descrição desse vídeo O link do contexto Jogue E também mande pra nós Se você foi assim 73 tentativas Ou menos Ou mais Certo Glaucio Muito obrigado Por sua participação Imagina É Pessoas Valeu É isso Próxima vez Se você quiser mais um gameplay Você me manda Se tiver outro joguinho De português Que você conheça Me manda que eu jogue Pra vocês também Se quiser uma outra partida De contexto A gente pode jogar também Maravilha Tamo junto Beijo no coração Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau